Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Aqui Paulo está mostrando que todo ano tinha que reforçar os sacrifícios. Mas isso era apenas uma sombra para o futuro. Ele mostra a cada passo para os hebreus que eles deveriam abandonar suas crenças, a forma com que acreditavam, a forma com que levavam oferendas ao altar, para passarem a viver o Evangelho. Não era fazendo oferendas, não era se sacrificando aos deuses, que eles iriam conseguir a sua redenção. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Assim, se nós já fizemos um trabalho de purificação, não precisamos mais ter na nossa consciência a carga dos pecados. Já purificamos-nos. Para que levar sacrifício ao templo? O maior sacrifício que temos que fazer é uma vida dedicada ao Cristo. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemorações dos pecados. Porque é impossível que o sangue, dois touros e dois bodes tirem pecados. Se eles não tiram pecado, todo ano tem que fazer aquele ritual para aliviar a consciência, mas uma expressão natural, maquinal, não a vivenciar a realidade essencial do ser humano, vivenciar a realidade transcendente da alma. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo está mostrando para a gente que todo o sacrifício que fosse preparado, ali mostrando corpos para os deuses, isso não estava sendo agradável, não estava sendo importante. O holocausto é sacrifício e expiação, e oblações são oferendas que se dá a Deus, aquilo que se oferece a Deus. Portanto, eles estavam oferecendo aquelas oblações, aquelas ofertas a Deus, e não tiravam os pecados, todo ano tinha que reformar, porque eles não estavam vivenciando o ensinamento tal qual deveria, ou o ensinamento não estava esclarecendo as suas mentes tal qual deveria. Então, ele vai mostrando para aquelas pessoas, de uma forma muito racional, de uma forma muito bem colocada, de que eles teriam que, a partir daquele momento, começar a aprender a sentir e vivenciar o Evangelho em seus corações, para que não tivessem que todo ano resolver o sacrifício de pedir perdão. Então, disse, Eis a que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, no princípio do livro, estava escrito a respeito do Senhor, Eis a que venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Se você vai ao templo para fazer a vontade de Deus, naquele momento, e durante o resto do ano, você não segue os exemplos deixados pelo Cristo, não segue os exemplos que Deus quer que você siga, se você não pratica o Evangelho em sua essência, que sentido tem você ir naquele momento? Qual o significado de você estar lá no templo, naquele momento, fazendo o seu sacrifício? O maior sacrifício que nós devemos fazer, são das nossas ações, que são contrárias ao Evangelho, educando-nos para não repeti-las. Como acima diz, sacrifício, oferta, e holocaustos, e oblações, pelo pecado, não quisestes nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, e não segundo a consciência, segundo os ditames do bem que carregamos em nosso coração. Por isso, ao cumprir a lei, fazer o sacrifício, tomar essa ou aquela ação, eles estavam deixando de fazer, deixando de cumprir, o que era necessário, que era a transformação íntima. Portanto, fazer sacrifícios, fazer esse holocausto, que é um sacrifício, uma expiação, oferecer oferendas a Deus, levar as suas ofertas, nada disso estava funcionando. Portanto, todo ano, tinha que ir lá oferecer, novamente, segundo a lei, o pedido de perdão. Então, disse, Eis é que venho, para fazer a Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. A partir do momento, que Jesus, vem, conforme está na lei, que o primeiro, deveria ser retirado, para estabelecer o segundo, e, o segundo é quem? É Cristo, que vem trazer para nós, os sentimentos de amor, colocar em nossos corações, os sentimentos de amor. Na qual vontade, temos sido santificados, pela oblação, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, à medida que Jesus, tem seu corpo sacrificado, na cruz, tem aquele, passa por todas aquelas tribulações, por todo aquele sofrimento, naquele momento, agora, então, ele vai caminhar, para, uma nova etapa. Junto com a humanidade, nós temos que entender, que, ao invés de oferecermos, sacrifício aos deuses, nós temos que saber, vivenciar o sacrifício em nós. E, esse sacrifício, é domar, nossas más paixões, as nossas más tendências, as nossas imperfeições, e procurarmos, e procurarmos, acender a Deus, iluminando-nos, aprimorando-nos, fortalecendo-nos. e, assim, todo sacerdote, aparece cada dia, ministrando, e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas, este, havendo oferecido, um único sacrifício, pelo pecado, está assentado, para sempre, à destra de Deus. Daqui em diante, esperando, até que, os seus inimigos, sejam postos, por esse cabelo, de seus pés. Bom, os sacerdotes, estavam sempre, reforçando, sempre fazendo, novos sacrifícios, pelo povo, ou por si mesmo. Quanto mais sacrifícios, fazia, para tentar tirar os pecados, mas sacrifício, não tira o pecado, que você está sacrificando, alguma coisa, ou alguém. Mas, tudo isso, que é oferecido, não é, suficiente. Porque, você não está fazendo, essa reforma íntima. Jesus, o puro por excelência, mostrou-nos, como deveria ser, levar uma vida, aqui na terra. Vivenciou, tudo o que pedia do evangelho, tudo aquilo que ele ensinou. E, tudo isso, lhe deu oportunidade, ascender aos céus. Sendo visto, por todos aqueles, que ali estavam, vendo a sua ascensão. E, a partir desse momento, nós temos que prestar atenção, que, nós temos que aprender, a dominarmos, para chegarmos, a misericórdia divina, para chegarmos, ao caminho que conduz ao Pai. E, nesse momento, então, ele está nos esperando, em um estágio superior. Mas, para isso, nós temos que colocar, os inimigos, a escabelo de nossos pés, ou, dos pés do Cristo. Esse cabelo, é um banco, que, normalmente, era um banco, tipo, uma arcazinha, um baú, que a gente fala hoje, onde as pessoas sentavam. E, esse cabelo, era um banquinho menor, onde se colocava o pé. Então, os inimigos do Cristo, eles estarão, tão inferiorizados, a partir de um determinado momento, que eles estarão, abaixo dos pés. por mais que a humanidade, queira transgredir as leis divinas, o Cristo tem mecanismos, que vai nos ajustando, para tomarmos, ações, e caminhos, que sejam mais edificantes, que sejam realmente melhores, para nos colocar, no ponto que devemos seguir, no patamar de entendimento, e cooperação, que devemos seguir, para o Pai, rumo ao Pai. Por quê? Com uma só oblação, aperfeiçoou, para sempre, os que são santificados. E qual foi a oblação? Qual foi a oferta, ou sacrifício? Ele próprio. Deixou passar, por todas aquelas situações, em silêncio, sem um gemido sequer. E as suas últimas palavras foram, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso, a partir do momento, que nós acreditamos em Cristo, a partir do momento, que nós começamos, a procurar, seguir o Cristo, nós estamos, nos aperfeiçoando, e caminhando, para este encontro, memorável, da nossa paz íntima, buscando a paz do Senhor. E também, o Espírito Santo, nula testifica, por quê? Depois de haver dito, este é o conserto, que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. E aqui, já vem a palavra do Senhor, trazido pelos antigos profetas, sobre Jesus, onde nos mostra, que devemos reconhecê-lo, amá-lo, e segui-lo. Porém, minhas leis, em seu coração, e as escrevereis, em seus ensinamentos. E acrescenta. Portanto, Jesus vem com as leis divinas, no coração, agindo com amor, com sabedoria, com compaixão, com solidariedade. E o entendimento, porque ele entendia o que falava, e vivenciava o que falava, e explicava, ampliava o entendimento das pessoas, sobre o Evangelho. E jamais me lembrarei, de teus pecados, e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão, destes, não há mais, oblação pelo pecado. Se Jesus, não, diz, que não lembrará mais, das nossas iniquidades, que seja, das atitudes contrárias, aquilo que deveríamos agir, de tudo aquilo, que nós procuramos agir, contrário à religião, ele vai esquecer. Porque o que importa para o Cristo, é que a partir do momento, que nós nos convertemos a ele, que colocamos o Evangelho, em nosso coração, nós vamos, caminhando no sentido ascendente, procurando fazer sempre o bem, deixando de lado, nossos pontos falhos, nossos erros, nossas malícias, maldades, enfim, as nossas imperfeições. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então, não temos que oferecer nenhuma dívida, nenhuma oferenda, não fazermos nenhum tipo de sacrifício, porque, nós já nos redimimos, à medida que nós vamos, tomando consciência dos nossos erros, e passando a agir com acerto. E, à medida que vamos agindo com acerto, lembremos que Pedro nos diz, um ato de amor, anula-se, multidão de pecado. Portanto, ao agirmos com amor, com respeito e compaixão pelos outros, nós vamos buscando a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento. Tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que eles nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus prometeu-nos que levaria, levaria-nos ao Pai, porque Ele é a porta que nos conduz ao Pai. E aqui, Ele vai trazendo para nós, Paulo vem trazendo o quê? Ele tem um novo caminho, e um caminho que nós devemos vivenciar no dia a dia. Porque o véu que nos prende, que nos separa do mundo espiritual, que é o véu da carne, o próprio Jesus consagrou ao nosso benefício, ao nosso interesse, para que possamos crescer, ascender para o Senhor. Portanto, como Jesus, se deixa imolar, se deixa, entrega-se, como um cordeiro de Deus, para que o mundo tome consciência dos seus erros, do caminho que devem seguir, então, a partir desse momento, a gente começa a ter um verdadeiro coração, com certeza e fé, purificando-nos a todo momento, e limpando a má consciência, para que os valores da alma sejam fortalecidos em nós, que eles possam crescer, e sejam lavados com água limpa, das nossas lágrimas, muitas das vezes, mas, muitas das vezes, pela fé e esperança de que o Senhor nos vai oferecer todos os mecanismos possíveis para chegarmos ao Pai, para chegarmos ao perfeiçoamento. Lembrando, sim, Jesus sempre foi fiel em tudo que nos prometeu, e será até o fim. Aprendendo, à medida que a gente aprende a vivenciar o Evangelho, que a gente aprende a sentir o Evangelho, a gente começa, então, crescer e aperfeiçoar para a grandeza de Deus. e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Se a gente procura e nos estimular para a caridade e para as boas obras, e olha que ele coloca, consideremos-nos uns aos outros. Então, nós temos que considerarmos-nos como irmãos, como amigos, como fiéis ao Cristo, e estimular uns aos outros para as boas obras e para a caridade. Então, nós temos que estar sempre nos incentivando, nos estimulando e dando força e coragem para que a gente persevere no caminho do bem, para que a gente persevere no caminho da luz. Não é a gente deixar o outro à mercê de si mesmo sofrendo as consequências de seus próprios atos. Paulo nos recomenda o amor mútuo, o incentivo mútuo, a ajuda mútuo para que possamos trabalhar intimamente em nós, iluminando-nos e iluminando caminhos de outros com a palavra amiga, com a ação edificante e com a oportunidade de trabalhar na seara do bem. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, ademonstrando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia, o dia da passagem. Então, quanto mais vai aproximando esse dia da transmutação, nós temos que nos agregarmos mais dentro do tempo religioso da nossa preferência, ademonstar uns aos outros a seguir o caminho do Cristo, a desenvolver o sentimento de amor, porque precisaremos de estar com o coração purificado e a consciência tranquila para adentrarmos ao mundo dos espíritos. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quando ele coloca aqui para nós que depois de termos recebido a verdade, não nos compete errar e não temos sacrifício a fazer. Temos que caminhar firmemente, porque pecar voluntariamente depois de ter todo o conhecimento do evangelho significa que nós estamos no caminho de ardor e de fogo. Ardor e fogo porque se você conhece a lei e você erra, você terá contrapeso muito forte para você. Porque quem não conhece a lei e erra, ele não sabe que errou, então ele não vai tomar conhecimento do erro. Mas quando você sabe, você conhece a lei e você comete o crime, você tem que arcar com as consequências da ardência da consciência e do fogo da consciência. Para despertar para uma nova etapa, você precisa se transmutar, se melhorar e se aperfeiçoar. Quebrantando alguém à lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. Então, esse quebrantando é sem força, fraco, debilitado. Então, se alguém enfraquece a lei de Moisés, ele está se complicando. E principalmente se ele tiver duas ou três testemunhas para dizer que ele desrespeitou a lei de Moisés. Vejamos agora o que Paulo diz a respeito de Jesus. De quanto maior castigo cuidais, vós serás julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi sacrificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Portanto, nós temos que entender aqui o seguinte, se se você enfraquecer ou debilitar a lei de Moisés, se tiver dois ou três testemunhas, você vai ser punido. Agora, desprezar o ensinamento do Cristo, desprezar o sangue derramado vai trazer consequências mais graves, porque na consciência não é mais do físico. Não precisamos do testemunha físico, porque a nossa testemunha, a nossa consciência é que vai prestar contas a Deus. Por isso, nós temos que procurar nos melhorar, nos aperfeiçoar, porque nós temos esse Espírito da Graça, Deus nos oferece o caminho da redenção através do mecanismo da reparação. Não vamos entrar no céu porque nos arrependemos, até porque o céu não existe. seremos amparados pela espiritualidade maior à medida que assumirmos humildemente os nossos erros, as nossas falhas e procurarmos crescer e aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. Porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A julgância, a vingança de Jesus ou de Deus e esse julgamento que se faz constantemente do povo é através do tribunal da nossa consciência. À medida que deparamos com a nossa consciência culpada por um erro do passado, nós teremos que arcar com os fatos para repararmos o erro. Mas à medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo a crescer, nós vamos aprendendo a reabilitar nosso coração e fazer com que possamos ascender a etapas evolutivas maiores, a etapas de refazimento íntimo, a etapa de construção de um mundo melhor em nosso coração. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus do Deus vivo. Porque quando você está cometendo erros, em um dado momento você vai tomar consciência. Vai. E aí é um momento bem triste, bem complicado para aquela pessoa que cometeu o erro. Ela terá que tomar consciência e agora começar a reparar. E quando você vai começar a reparar, é hora que você vai estar na mão dos seus inimigos. reencarnar junto deles, ter uma vida próxima a eles e arcar com as consequências do mal que você fez a eles. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de seres iluminados suportassem grandes combates e aflições. Porque antes da gente conhecer Jesus, antes da gente conhecer o Evangelho, antes da gente entender os mecanismos da lei, a gente fica à mercê do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E todas as aflições são insuportáveis. Mas quando formos iluminados pelo Evangelho, conhecendo os mecanismos das leis, nós vamos caminhando, às vezes dilacerados, cortados, espetados, mas iluminados, iluminando-nos ainda mais para encontrarmos a nossa redenção. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações. Em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Vitupério é com afronta, insulto e tribulação à diversidade. Então, para que a gente cresça, nós vamos ser um espetáculo do mundo em algumas situações, de espiarmos as nossas faltas. Dói. Por isso, vitupério, aquele afronto, aquele momento em que nós, às vezes, nos sentimos ofendidos frente às adversidades. Mas, se formos levar em conta que já temos um índice de iluminação melhor, um índice de iluminação mais aperfeiçoado, nós vamos, então, crescer e nos aprimorar para o encontro com o Senhor. E aí, ele coloca que em parte fomos colocados como espetáculo, porque os primeiros cristãos eram levados para a arena. Alguns eram levados para a arena. Outros eram desprezados, passavam por uma sequência de adversidade, perdiam os amigos, perdiam os familiares. mas, somos participantes de todos que assim foram tratados, de todos que passaram por esse momento difícil. E antes de reclamarmos, demos graças a Deus, agradeçamos a Deus pelas oportunidades de repararmos nossos erros e de caminharmos para o Senhor. Lembrando que tem uma frase do Emmanuel que ele diz, quando a justiça divina nos bate à porta e nos encontra trabalhando em prol do outro, em prol do bem, manda misericórdia que essa dívida, a cobrança dessa dívida, seja adiada por tempo indeterminado. Portanto, vamos seguir a recomendação de Paulo e começarmos a nos admoestar uns aos outros para buscarmos crescer e aperfeiçoar ao longo do caminho para o entendimento maior, para as aspirações maiores do bem, do amor e da fraternidade. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste-se a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. E aí, nós temos que ter muito cuidado. Paulo está dizendo que nós devemos nos compadecer daqueles que estavam na prisão e procurar agir de forma limpa com a nossa consciência. Porque senão, a gente vai estar tendo até um gozo daquela perda dos bens que aquela pessoa está tendo e ali para tirar uma casquinha para si. À medida que a gente entende que nós somos cristãos verdadeiramente, não temos que regozijar contra aquele que caiu porque nós falhamos e não adimoestá-lo. Se algum integrante do nosso templo, do nosso segmento religioso caiu, é porque nós não soubemos adimoestá-lo. Chamar-lhe a atenção, chamar-lhe a ordem, dar um novo rumo para ele. E aí, vem as expuliações dos seus bens, mas nós temos que entender que nós temos que buscar o que nós vamos conseguir no plano espiritual, não entre o mundo. Cuidado com aquilo que julgais, não julgues para que não sejam julgados. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Confiar em Deus, confiar na vida futura, confiar nas bênçãos do amor que já conquistamos. Saber que no plano espiritual nos alimentamos de oração e temos que fazer nossas orações e sermos resignados à prova que temos que passar, mas acima de tudo, saber respeitar para os nossos superiores. Por isso estamos reencarnados, para aprendermos esse respeito pelas regras da vida, esse respeito pelo mundo espiritual. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se a gente não tem paciência, se a gente não sabe esperar, se a gente não sabe vivenciar o amor do Cristo por nós, a gente acaba criando situações e complicações para o nosso próprio caminho. Por isso, a importância de vivenciarmos o Evangelho, a importância de procurarmos errar menos e amar mais. Porque assim a misericórdia divina espera de cada um de nós. Paciência. Ao chegarmos no plano espiritual, temos que trazer paciência para alcançar a promessa. E aí, nós temos que fazer uma autoanálise, não para nos punir, porque nós temos que confiar em Deus. Mas a autoanálise, confiando no perdão de Deus, com a humildade de respeitar os nossos superiores e alcançarmos, então, a instância espiritual que nos fazemos justos para retrabalharmos os nossos sentimentos e começarmos a elaborar os caminhos que seguiremos na próxima etapa evolutiva. Porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. O tempo que nós temos que passar aqui é um pouco ozinho, quer dizer, muito pequeno, muito pequenino. E as tribulações virão, as reparações das nossas faltas virão, as etapas evolutivas virão e nós teremos que saber alcançar a paz, a harmonia e a fraternidade em nossos corações. mas o justo viverá da fé e se ele recusar a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que se creem para a conservação da alma. a partir do momento que nós estamos procurando entender o evangelho, nós estamos procurando conservar a nossa alma, nos precaver de futuros percalços do caminho. Porque, sendo justo, nós viveremos sempre no plano espiritual com a consciência tranquila, caminharemos tranquilamente, preparando-nos às próximas etapas evolutivas. Por isso, todos nós temos que saber observar o evangelho, observar os ensinamentos do Cristo, para caminharmos com segurança, com fé, com responsabilidade. Porque, a partir do momento que a gente vivencia o evangelho, que a gente procura colocar o evangelho em nosso coração, nós estamos nos retirando da perdição para conservarmos a nossa alma. Trabalhemos, pois, pela edificação desse bem desse evangelho em nossas vidas, e assim fazermos dos melhores, fazermos daqueles que edificam amor, a fraternidade e a paz ao longo da caminhada que nos conduzem ao Pai. Desafio por desafio, porque praticar o evangelho é um conjunto de desafios dentro do jogo da vida, ou dentro do palco das expiações, das provas e das necessidades de passarmos pelas etapas que nos conduzem ao Senhor. Por isso, temos que ter perseverança, paciência, fé e esperança, caminhando sempre com passadas firmes, conscientes de onde precisamos chegar, mas também responsáveis dos caminhos que teremos que passar e de como estaremos edificando e construindo o nosso amanhã, porque cada um de nós estaremos nos fortalecendo intimamente para resplandecer nos perante a Deus. E só vamos alcançar essa paz lá na frente, se trabalharmos bem hoje, se procurarmos desenvolver os bons sentimentos e vivenciar os ensinamentos do Cristo para a construção e edificação de um amanhã melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e fortaleça, porque os amanhãs que nos esperam pertencem ao Senhor. E a misericórdia divina vem sempre para nos iluminar, abençoar e nos impulsionar para as realizações sublimes de um amanhã de paz. para as realizações